Oi gente, tudo bem com vocês? Será que não me conhece? Eu sou a Sica, bem-vindo a esse canal! Se você não é inscrito ainda, inscreva-se já, o link tá aqui na descrição do vídeo. E se você gostar desse vídeo, deixa um like maroto pra eu saber que você gostou desse vídeo, beleza? Bom, se você não me segue ainda no Instagram, me segue já, vou deixar aí na tela e na descrição, arroba Sica Real, lá eu tô todo dia mostrando minha rotina, mostrando meu dia a dia, dando dicas. Então se você não me segue, bora lá me seguir, beleza? Bom gente, vamos pro vídeo então? Hoje é um vídeo de testei, hoje é dia de reconstrução, vou fazer uma reconstrução no meu cabelo, porque tá precisando, ele tá sujo aqui, vou lavar ele, vou mostrar pra vocês como ele tá, ele tá até meio ressecado, essa semana eu não fiz tratamento nenhum, não fiz uma nutrição, não fiz uma hidratação. Então esse mês também não fiz reconstrução, tô fazendo uma vez por mês. E hoje é dia dela, e hoje o escolhido foi esse produto de Luenz. O BioStor... Bio... Tá engasgando pra variar, né, linda? BioStor, já é o reconstrutor. O que tem nele, Sica, que vai, né, dar essa reconstruída aí no cabelo? Ele tem colágeno, ele tem elastina, ele tem queratina brasileira, e ele tem silicones amínicos. Eu vou explicar pra vocês o que são os silicones, tá? Pra vocês entenderem melhor, e um pouquinho da composição. Mas já adianto que ele é livre de sal, livre de sulfato, livre de parabenos, de petrolatos e de corantes também. É um tratamento instantâneo, tá, gente? O tempo de ação dele é de 3 minutinhos apenas, então é disso que a gente gosta. Praticidade, rapidez aí, e qualidade. Porque eu sei que os produtos da Luenz são maravilhosos. Tem vídeo no canal já testando uma linha deles, tem o teste do defrisante também. Eu vou deixar o link aqui do outro vídeo, e na caixinha de sugestão, quem tá assistindo pelo computador, clica aqui que vai direto. Então já sabemos que tem qualidade, né, os produtos da Luenz. E aí eu vou fazer esse teste com vocês. Então primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a composição do produto, depois a gente vai pro teste, depois o resultado. Eu só adianto que se você assistir o vídeo até o final, vai ter cupomzinho de desconto. Então fiquem ligadinhos no vídeo, e bora lá testar, e lá vai este cabelo que tá precisando. Gente, então já lavei o meu cabelo com shampoo, tá? Eu filmei o cabelo antes, porque no finalzinho, quando terminar, né, finalizar o cabelo aí, e ele estiver seco, aí eu vou fazer um comparativo aí do cabelo antes e do cabelo depois pra vocês, tá? Então vamos aplicar. Tô aqui com o meu gelzinho, tá? Ele é de apertar assim, ó, e sai aqui na mão. Então o que eu vou fazer? Separei aqui o cabelo, e aí eu vou aplicando aqui. Lembrando que você tem que tirar bem, tá, o excesso de água quando você for aplicar. E eu já dei uma desembaraçada com cuidado no meu cabelo, porque como o cabelo estava, né, foi lavado só com shampoo, estava bem embaraçado. Então vocês sempre começam penteando o cabelo das pontinhas e vai subindo pra não quebrar, tá? E com delicadeza. Aí eu dei essa desembaraçada já, e tirei o excesso de água. E aí não tem segredo, é só aplicar. Eu separei pra ficar mais fácil de aplicar aqui por partes, né? Mas dá pra fazer isso no banho mesmo, né? Porque como o tempo de ação dele é bem rápido, dá pra gente já lavar o cabelo lá no banho com shampoo. E lá pelo banho mesmo, você pega a toalha e já dá uma secada assim no cabelo, né, pra tirar o excesso de água. E lá no banho mesmo já finaliza aí o procedimento. Bom, gente, eu vou terminar de aplicar aqui no cabelo. Vou aguardar então os três minutinhos e vou enxaguar, tá? Vou finalizar aí com o condicionador nas pontas e depois vou secar o cabelo. Gente, já retirei o produto então, agora eu vou secar meu cabelo. Pra secar o cabelo, eu vou usar um levinho que é da Aluense também, que é esse aqui, o levinho universal. Ele tem proteção térmica, né, que é importante quando a gente vai usar e fonte de calor. Ele vai dar ultra brilho pro cabelo. Ele tem uma hidratação contínua, efeito estabilizador, restauração da fibra capilar. Ele tem Luna Matrix, óleo de linhaça e silicone nobres. Então eu vou usar ele hoje. Mas como opção também, antes de secar o cabelo, dá pra usar o defrisante também, que é o produtinho que eu já mostrei pra vocês anteriormente naquele outro vídeo. E que também é um ótimo finalizador, tanto pra deixar o cabelo lisinho, como pra proteger aí do secador. O defrisante, pra quem não lembra, é esse aqui, ó. Que ele é o de vinagre, né, de... é o vinagre e o capilar de maçã. Ele tem tamarindo, tem proteína do trigo, ele sela as cutículas, hidrata, regula o pH e dá brilho. É pra todos os tipos de cabelo, tá? Só que ele daí não é um creminho, ele é um sprayzinho, enquanto o livin já é um creminho aqui, ó. Tá vendo? Então eu passei ele no meu cabelo hoje, o livin, mas vocês podem usar tanto o defrisante quanto o livin, tá? Então agora eu vou secar meu cabelo, vou finalizar aí ele do jeito que eu gosto. E aí eu vou mostrar pra vocês o resultado, então, do nosso georreconstrutor e vou mostrar o antes e depois do cabelo. Bora lá! Olha a cara de felicidade da pessoa. A pessoa finalizar o cabelo e ficar assim, ó. Olha esse brilho, gente. Olha isso. Hoje eu até finalizei ele liso, porque tá tão bonito. Olha a ponta desse cabelo. Não, o cabelo ficou perfeito. Eu nem preciso dizer, né, que esse bonito aqui tá mais que aprovado. O selo cica de aprovação tá bem grande aqui na tela, porque assim, não tem como não aprovar. Olha isso aqui. Gente, o meu cabelo ele tá no brilho, numa maciez. E assim, eu nem enalteci, mas o cheiro desse já é maravilhoso. Do livin também. Então assim, meu cabelo aqui tá muito cheiroso. E olha isso. Ah, sem condições. Luenz, muito aprovado. Muito, muito, muito. E como prometido pra vocês, tem cuponzinhos de desconto pra comprar essa belezinha. E os outros produtos da Luenz que eu mostrei hoje também, tá, gente? Lá no site também tem kits maravilhosos que dá pra você dar aquela economizada e comprar mais de um produto. Então o cupom de vocês é o CICA10 pra comprar essa belezinha e as outras também. Bem, o site eu vou deixar aqui na tela novamente. Eu coloquei no começo do vídeo, eu vou colocar de novo. Tá na descrição, tá? Então é só ir lá, clicar, usar o cupom e se jogar. Porque olha, maravilhoso o resultado. Eu não tenho nem o que dizer. Porque, né, a imagem já diz por mim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, desse testei. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Vou deixar aí na tela. E a gente se vê no próximo vídeo. Vou ficar aqui com esse meu belíssimo cabelo brilhoso, tá, gente? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.